Música Indonésia autoriza a importar a Minas Zona, mas Timor-Leste tem mais de preço sem mantém. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, informa, mas que de dar, a Indonésia foi uma oportunidade para Timor-Leste a importar a Minas Zona, mas a preço que o Minas se mantém, tem mais de problemas que são Folecidas, problema mundial. Oscar Lima até tem, mas que se dá, pela importar a Barac, no preço que mantém, mas a ajuda salva a Timor-Leste, em situação difícil, mas a Timor-Leste tem a produção de raça. A gente tem autorização, mas a gente tem preços de Itaco-Lelos, preços de Saia-Teves, Saia-Macarra-Teves e agora a gente tem mais ou menos de Teves. Mas começa a tomar, começa a tomar uma coisa importante, mas é importante que a gente tem que tomar, porque a gente tem que fazer tudo, agora a gente tem que fazer isso. De certeza que sai, quando a gente toma a cabeça, quando a mina sai, a folha de mina sai, afeta a boa, boa, todo o que é isso. Quando toda a gente sai, sai do saia. Entra, não tem negócio livre. Entra, não tem Grace livre. Quando a gente sai, a gente tem que fazer tudo, mas a gente tem que fazer tudo, de certeza. Quando sai, saia do saia, não vai preocupar com a boa, tem que sair do saia. Também não tem margem de lucro, nem na tua vida. E a Sorencelo, que a empresária de Timaruã, Clarice, lá informa, que a parte atual é pedido para a Indonésia, que ele fornece minas no Timor-Leste, a música operativa surabayaniana, não é que ele tem nenhum problema com a minas zona no Timor-Leste. A importação com a minas foi uma coroa na Indonésia, que foi feita nessa cidade, mas parece que tem que ir acompanhar o Suratruma, ele tem o governo, parece que ele tem. Então, a gente tem que ir acompanhar o cartão na Indonésia, que ele tem que ir acompanhar o Surabaya. A gente precisa ir acompanhar o cartão, a gente tem que ir acompanhar o cartão, a gente tem que ir acompanhar o cartão, e a gente tem que ir acompanhar o minas no Timor-Leste, que significa que é o Peking, que é o Peking. Mas a gente tem que ir acompanhar o Chinor-Leste, onde ela tem que ir acompanhar oám na Indonésia. A gente tem que ir acompanhar o cartão. Fátima Pereira, Juvial da Costa, Jemen